A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Eu souvente que o grande formador nos formou, ele nos formou. Nós somos todos os que a gente se preocupa, muito preocupada. Eu estou com a gente que está aqui. Mestre, nós estamos com a gente 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 com a gente. E o último, o mensagem que nós lançamos a gente com 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 a gente. Eu sou o presidente, porque na quadra do joão, eu sou o grande maître do Zolobakou Fagilello, como presidente, como André, maître André. Então, eu sou o outro esportivo, para os outros esportivos, 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 para os manifestos normalmente a Morwana, e para os esportivos, para os outros 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 esportivos, mas os outros esportivos, os outros esportivos, os outros esportivos, é isso que eu digo, e eu te agradeço. Muito obrigado. Maître, s'il vous plaît, vamos ao Zonga Rotuna. Maître, dojo lelo, maître Mori Sakéipo, Est-ce que, para que continuez toujours na barativité Oana, para que continuez a guarder dojo Ooyatikito, dojo Oana e gokoufalangopé? Dojo gokoufalangopé. Dojo gokoufalangopé, maître, a percepção, maele, maele, salamoutou, malgré maître, a cueilli physiquement, mais, spirituellement, maître Zali. Po, maele, nos atikéle, a salamoutou na Biso, para que continuez na ar na Biso, tina souk. Opa, opa. 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 Como, na, eles a mette tudo no papo, papo? Opa. Ok, merci. Opa. 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 Amém. Amém. Bonjour, maître. Bonjour, mon frère. M�u. Obrigado por sua palavra. Obrigado por assistir a maître Moïse, o grande maître, o 6º dame de Jiu-Jitsu, e depois o conselho na liga de Jiu-Jitsu. A essa parte da minha opinião, tem o mundo de Jiu-Jitsu. Primeiramente, a participação da Bichora. Eu sou o meu trabalho, eu sou o mundo da minha vida, como eu estou a viver aqui. Primeiramente, eu sou o mestre Serge Nala, eu sou ceinture noire, em full contact, e depois eu sou boxeiro. A disciplina que eu estou fazendo, o mestre Haïm é tendo a fazer várias disciplinas da sua vida. Ele a mixado quase todos os esportes para se tornar o mestre rústria. Hoje, nós estamos em frente a ver que o mestre vem de partir, ele nos a laissé algo de forte, a disciplina e a maîtriso. Então, de toda a vida, o mestre Moïse, com quem que para dar o melhor de ele aos outros. Então, eu sou o mestre, ele morreu aos 61 anos, é realmente um piloto do mundo dos artes marciais. Ele a consacrado toda a vida nos artes marciais e que eles nos servem de exemplo. Ele foi um homem de paz, um homem de paz e um homem de paz. E um homem de paz e um homem de paz. Então, eu vou ver tudo o que nós vamos entender a partir do fato que vem de partir, que isso possa dar ao menos ao população guíno-se, congolais em geral, a ideia de moralidade. Ele não é parte para ser muito rico na terra, mas ele tem uma riqueza de valor, que é a moralidade. E que as pessoas devem entender hoje que o mestre que vem de partir nos servem de exemplo. Que o amor possa ser para nós, os esportivos, em RDC, no bom senso. Que ele, o mestre Moïse, a pu deixar, liguei como imagem da sociedade. E também um mensagem que eu posso deixar à sua família respectiva. Que eu digo um dos reconforts de a parte do CNS, de a parte do Eternel, que a família possa ser consolida. Ele foi um homem de dez filhos. Que os pessoas que me seguem compreendem bem. Ele a deixado uma grande família atrás dele. Que as as associações que nós estamos fazendo cada vez. Que a gente, a Ligue, a gente que l'a reconnue, qu'on possa se juntar juntos para ver como é que nós vamos tentar comter as situações sociais de pessoas que ele apoiam. E aí eu estou falando também do mestre, do mestre Jantini Ngo Bila. Que a gente que, no mundo das artes marxias, onde ele é passado. E aí alguém que é parte do Echerno. E aí que a assistante do mestre, 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 do mestre. Que o mestre que vem aqui, o mestre Moïse. que seja lá que possa nos amener a nos consolidar a nos meter juntos para saber como é que arrangar a parte dos que a puxar ver como nós podemos nos organizar para a venida de vocês lá que são restantes então eu vou agradecer a gente de mamãe então vamos juntos não tem de dúvida bom dia bom dia bom dia bom dia E aí Então eles podem ter perdido o meu nome e o meu nome. Quando eles se reunirem... Eles se reunirem, eles se desordem. Eles sempre têm que se reunir nas leis das leis, E aí a gente faz com a gente que eles estão no movimento. Para que a gente possa rempeçar a pessoa. Nosso time o dia, o dia todo, o dia todo, o dia todo. Muitos são os que não tem a gente que não tem a gente que não tem. Como o Maitre Kanza, o dia tem o maréchal, e o dia todo no final, o dia todo, o dia todo. Mais o dia todo, o dia todo, o dia todo. Há que você faça isso. Obrigado. 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 Vou passar o outro clé de uma disciplina diferente. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?